O que é a operação Obama Gate? É, a novidade agora da semana ou do dia é a operação Obama Gate. E você que caiu aqui de paraquedas no canal, não deixe de se inscrever, ativar as notificações. Sei que isso é chato, toda vez a gente vai pedindo, mas é super importante. Para que o canal Leandro Quebrando Mitos, né? Vamos mudar o nome do canal para Leandro Quebrando Mitos. Traga informações sempre com relevância e com base em estudos. Estão ouvindo aí os passarinhos, devem estar lá no viveiro agora. Fora os que vão aparecer aqui, eu estou gravando de madrugada, né? Daqui a pouco esse vídeo deve estar no ar. Mas enfim, o que acontece? Eu recebi essa informação por meio de sites, Whatsapp. Como sempre fui fazer aquela pesquisa, porque alguns outros canais já estão associando o Obama Gate a prisões em massa. E o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu cheguei à conclusão que nada. É nada mais, nada menos. Estão misturando, fazendo aquela miscelância normal da informação por falta de novidades. Estão associando o Obama Gate, a hashtag que subiu, vou compartilhar a tela com você. Com o que aconteceu no Central Park. Com aquele... Como é que eu vou dizer? Agora tem que tomar um cuidado aqui no YouTube para poder falar as palavras certas. Para não perder a monetização do canal e nem o vídeo ser derrubado. Aquele encontro que houve lá nos bunkers e nos túneis, com aquelas pessoas, aqueles pequenos, que vocês já entenderam, né? E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou compartilhar aqui o conteúdo com vocês, para vocês darem uma olhada para vocês entenderem o que é o Obama Gate. Esse aqui é o site de Revista Oeste, para você entender o que realmente tem a ver. Ontem, na rede social, o hashtag, o tema chegou ao strength top do Twitter nos Estados Unidos, por volta de 16 horas. No total, somou mais de 1,6 milhões de enganjamentos. Trump foi a figura que impulsionou o assunto. Seu Twitter a respeito, emagreou 170 mil curtidas, 17 mil comentários, entre 11,7 mil compartilhamentos no Instagram. A menção ao ex-presidente, o democrata obteve 88,4 mil perfis. Deixa eu botar um somzinho aqui para a gente. Som de notícias. Mas vamos lá. Aguçaram, curiosamente, todos os Estados Unidos no Google. Ao pesquisá-lo, o interesse por Obama Gate, Donald Trump, Twitter, apresentou aumento de 1.800 na busca da plataforma. E, por isso, vem com a comunicação com a melhor performance, pelo caso da Fox News. Ela conseguiu projeção de estrutura positiva, ou seja, seu conteúdo tem a maior das palavras-chave que o leitor propenso a usar. Vamos dizer que era o clickbait do assunto. Porque, segundo eu entendi, o governo Obama tinha acusado uma manipulação do Donald Trump, em ligação com Vladimir Putin, para manipulações das eleições de 2016. Páginas correlacionadas ao apoio do Trump apresentaram um bom resultado. No entanto, sobressairam sobre a grande mídia. Em síntese, as novas revelações fortaleceram a versão do presidente Trump, que é vítima de perseguição e establishment. Acho que é assim que pronuncia, pois a narrativa engoliu o desenvolvimento de veículos de imprensa de oposição republicano. Estes tratam o caso como banal e procuram questionar a veracidade desse anúncio. Como tudo começou, ainda na equipe de transição de Donald Trump, em dezembro de 2016, o futuro Conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, Michael Fein, conversou por telefone com o embaixador russo Sergei Kislai. O diabo foi interceptado pelo governo norte-americano entre os tópicos discutidos por Fein e Kislai. E estava em posição de sanções econômicas contra a Rússia, que o ainda presidente Obama acabaram a anunciar. Essa ligação telefônica que vazou foi por uma fonte do FBI ainda não identificada. Foi o primeiro ingrediente para a história caudalosa sobre Trump. Tinha relações expuras com a Rússia. O empresário teria vencido as eleições, supostamente auxiliado pelo presidente Vladimir Putin. Com isso, montou-se um conselho especial para investigar a acusação mediante a encampada pelo Partido Democrata. O ex-diretor do FBI, Robert Mueller, foi designado para essa tarefa. Num artigo publicado pela colunista do OSH, Ana Paula Henkel, em que discorde acerca do caso. Mais de 2 mil intimações foram feitas. 500 testemunhas ouvidos, 19 advogados contrataram, 40 agentes de segurança do FBI ouvidos e 35 milhões de dólares gastos. Não só a imprensa lucrou com a história. O jornal Washington Post publicou 1.184 reportagens em New York Times, 1.156 matérias. Tudo para a conclusão que não houve colunha nenhuma. E nisso tudo o que acontece? Várias pessoas estão associando a questão do Obama Gate com todos os outros fatos que vêm acontecendo aí. E eu já falei para vocês, eu não sou cético, eu sei que muita coisa tem ligação, eu acredito em governo oculto. Ah, mas você está virando um cara cético. Estou virando cético. Cético sim, porque a gente não pode confundir as informações. Eu peguei base somente desse site, não. Eu fui pesquisar outros vídeos de YouTube, gente que fez vídeo de uma hora e pouca. E eu fiquei lá aguardando, assistindo o vídeo todinho. Falei, tá, mas o que é a operação Obama Gate? O que tem a ver com prisões em massa? Nada, não tem nenhuma informação correta ou fonte que associe essa informação do Obama Gate, que foi simplesmente uma hashtag para vender jornal, com realmente de fato alguma coisa que, assim, acusasse Donald Trump, tá, de envolvimento real com a Rússia. Isso aí nada mais, nada menos é um jogo político. E aí os teóricos da conspiração associaram o fato da hashtag ter subido para o Strandtop. Falaram, porra, é o assunto do momento. Vamos lá, vamos falar sobre isso que vai dar view e vai ter gente que vai acreditar. Assim como eu vou trazer daqui a pouco o que realmente aconteceu lá no caso de Magé. Mais uma informação. Agora eu tenho certeza que saiu um documento do dono ou o responsável da fábrica, tá, dizendo o que foi aquela explosão, por que estava fechado. Um documento. Vocês queriam um documento? Querem provas? Eu continuo a pesquisa. Não estive ainda a campo, mas recebi esse documento também. E tá lá o motivo do fechamento e isolamento do local. Nada mais, nada menos. Não se passou por um acidente, mas eu vou estar mostrando para vocês mais à frente a questão do documento e o falecimento de um dos funcionários que trabalhavam lá na empresa que supostamente caiu o tal OVNI. Então, Operação Obama Gate, prisões e massa, nada mais, nada menos é do que uma operação para vender jornal e alimentar site de teoria da conspiração. Você que não é inscrito no canal, peço novamente que se inscreva, compartilhe essa informação para que esses assuntos não venham a ser fomentados à toa. A gente precisa de informação de verdade. E informação de verdade você encontra aqui, no canal Leandro Mactube, que daqui a pouco tem outros vídeos para você. Se inscreva, verifica aí. Comente se você sabe de algum outro assunto, seja relevante falar. E dá uma forcinha aqui na campanha da Nova Ufologia, apoiando esse trabalho para a gente lançar esse livro, apontando os bastidores e tudo mais dentro dessa minha vivência de 12 anos dentro da Ufologia e Espiritualidade e casos ligados aos fenômenos UFOs espiritualistas. Eu agradeço a vocês que estiveram aqui até agora. E a informação que eu tinha para trazer para vocês é essa. Muita paz, muita luz e até o próximo áudio e o próximo vídeo. Valeu! Muita paz, muita luz e até o próximo áudio e o próximo áudio e o próximo áudio e o próximo áudio e o próximo áudio.